Deixa o corpo cair incerto Estás tão perto Deixa a alma sair do coração Sou amor que tens em ti, curador que tenho em mim O teu beijo é mais que sedução Não me deixes ir Eu prometo não falhar Talvez a esperança seja a última a morrer Ou então sou tão criança Que só assim eu sei viver Iludido que a distância entre nós vai desaparecer Talvez a esperança seja a última a morrer Seja a última a morrer O meu mundo permanece em ti Em ti há de ficar Deixa o corpo cair nas tuas mãos Não me deixes ir Eu prometo não falhar Talvez a esperança seja a última a morrer Ou então sou tão criança Que só assim eu sei viver Iludido que a distância entre nós vai desaparecer Talvez a esperança seja a última a morrer Morrer Não me deixes ir Não me deixes ir Eu prometo não falhar Talvez a esperança Talvez a esperança seja a última a morrer Ou então sou tão criança Que só assim eu sei viver